E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo vou estar mostrando como você está bloqueando a opção de estar sendo realizado comentários nas suas publicações com GIFs Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o Instagram no meu dispositivo Logo após ter vindo até o Instagram aqui, você vem até essas três barrinhas que ficam aqui em cima do lado direito superior Aperta em configurações e privacidade E aqui dentro você vai procurar pela opção que vai ter de comentários Aperta em comentários e em seguida vai ter aqui permitir comentários com GIFs No caso, como vocês estão percebendo, vai estar ativada essa função E o que você vai estar fazendo para desativar essa configuração? Vai apenas apertar aqui do lado esquerdo e quando não estiver mais azul essa bolinha É porque já foi desativado essa função de permitir os comentários com GIFs dentro do seu celular Então é uma configuração simples e você está realizando sem dificuldade alguma E não mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essas dicas dentro do canal E até a próxima família JTECFONE E aí E aí E aí